Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes E mano, eu voltei a ser um treinador pokémon, moleque Um colecionador pokémon Porque o Rafa 1 perdeu a coleção de mais de 3 mil reais na enchente E hoje eu voltei com um simples triple pack coroa estelar, mano Pra vocês verem aqui, ó Esse aqui é simplesmente com o Porygon 2, a coroa estelar Lembrando, pra você comprar, links estão na descrição Eu comprei direto da Amazon, chegou muito rápido Comprando aqui, mano, eu deixei várias indicações Depois eu vou estar mostrando pra vocês Mas, bora abrir? Então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal E me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes, pra vocês ver, beleza? Dito isso, mano, ó, vamos aqui, ó Já faço aqui, ó, ó, ó Olha aí, que delícia, moleque Deu meio errado, né? Mas tá tudo bem, mano, tá tudo bem Vamos abrir aqui, tirar as chartinhas Vou mostrar pra vocês Igual o Capitão Hunter, mano Comenta aí qual é o seu Pokémon favorito, moleque Eu vou ter que pegar alguma coisinha com ponta aqui Pera aí Pera aí que eu não quero amassar nada, né, moleque Eu também, né? Fui fazer o negócio aqui, olha Só por Deus Só por Deus, né, mano? Vamos ver se eu consigo abrir agora, mano, tá? 10x0 pra mim Esse é o cara que se prepara, né, gente? Cês tão ligado Aí, ó, agora eu consegui Agora eu consegui Vamos lá, deixa eu deixar o códigozinho aqui, ó Mas esse é o Porygon 2 A carta Foca Não vai focar Pera aí Oh my god Aí sim Agora focou na carta Esse é o cortinho Porygon 2 Linda demais Tem do Pokémon Live Mas daí é outra história E vamos pegar os nossos boosters Ó, tirando eles daqui E vamos ver essa delícia, tá, gente? Temos três boosters Essa coleção Eu confesso que eu não sei muito Porque, cara Agora que eu tive condições De tentar Aos poucos Colecionar novamente, né, mano? Porque eu sou aqui do Rio Grande do Sul E vocês sabem que em maio, né? Teve essa enchente E o Rafão perdeu tudo que tinha Graças a Deus Consegui comprar uma casa Consegui voltar aí, né? E vamos lá Temos três Três Packs Lindo demais, ó Super, né? Esse aqui, ó Escarlate Violet Coroa Estelar Vamos lá Deixa eu só abrir aqui pra Pra vocês verem Três, dois, um Ó, mano Vamos lá A última eu vou tirar Que é o códigozinho Vamos lá com, ó Simplesmente Joltik Um Raybot Um Nimble Um Urzi Uma carta treinador Um Veluza E Caraca, mano Ó, Trefoil Árvore Grandiosa Cara, que carta linda Essa aqui, mano Olha isso Tá vendo que ela tá brilhando, ó Tá maluco, velho Linda demais Gostei já Gostei Das cartas que vieram E o códigozinho Eu vou deixar aqui O Rafão, né? Vamos voltar E tudo, né, mano? Vamos lá Deixar o Pórgão aqui As cartas normais Vamos pro mais um booster Peraí Peraí Eu só vou tirar A última cartinha Que é o do código E Vamos lá Vocês vão ver primeiro Que eu Ó Um Aplin Um Wulu Temos Ah, essa carta é legal Um Tortonator Cara, legal demais Um Luminium Um Tornatus Cara, lindo E um Raio Fúria Cara, lindo demais Playfoy Deixa separadinho aqui Mas, cara Tem cartas lindas É esse aqui, ó O Tornator E o Tornatus Cara, lindas demais Vou até botar aqui Pra vocês verem, ó Essas duas aqui A arte linda Eu achei, né, mano? Comenta aí O que você achou E comenta Qual é a carta mais linda Da coleção Coroa Estelar Que vocês têm, né? Vamos lá Abrir a última, né, mano? Essa aqui é a última Essa aqui, ó Comenta qual carta O Rapun vai vir com essa aqui, mano Você tá maluco? Se você acertar Eu vou dar coração aí No seu comentário, né, mano? Vou tirar a última cartinha aqui Que é o do códigozinho Eu não vi E a gente começa com Rioulo Ó, focou Um Rioulo Um Ciclizar Gostei da cartinha Uma Goze Flare Temos um Drib Como é que é o nome? É Drib 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 Coraidon Olha que coisa linda Esse Coraidon, mano E Temos um Progadier Foil Caraca, mano Não pegamos nenhuma rara Mas achei linda demais Eu vou pesquisar Essa carta aqui, ó Essa aqui, mano Tem cara de ser 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 coisa boa, mano Comenta aí Qual o valor da Liga Pokémon O Rafão não sabe Mas então Tivemos aqui, ó Lindamente Árvore Grandiosa O Porygon 2 Que veio no Triple Pack Progadier E O nosso Raio Fúria E as outras Estão aqui Gente Agora eu vou mostrar De onde o Rafão comprou Pra vocês também Tarem comprando aí, né, mano Simplesmente O site da Amazon Mano Vendedor Oficial, tá, mano Aqui, ó Vocês vão botar aqui, ó Triple Pack E já tem aqui, ó O Blister Né, Pokémon TCG Vamos ver aqui, ó Temos aqui, ó Blister Triple Pokémon TCG Fábulas Nebulosos Lembrando Tudo que eu vou comprar O link vai estar Na descrição, tá, gente Ó Pra vocês estarem comprando Temos ainda Outra coleção, né Cara Essa coleção Eu quero começar Que é Máscaras de Crepúsculo É muito top Eu vou deixar tudo Na descrição Pra vocês Mas Ah, Rafa Mas Só tem Ó Pokémon TCG Cara Vai aparecer um monte De coisa Temos o Box Temos O Baralho de Batalha Temos os Decks, né Separados Cara Eu vou deixar tudo aqui Temos Quadriplex Né Que é o Quadrupus Temos as Latas Temos Isso aqui, ó Combo de Booster Destinos de Pauzia Enfim, gente É muita coisa legal Que eu tava mostrando Pra vocês Lembrando Eu vou deixar tudo direitinho Na descrição Pede pro seu pai Comprar Ou se você é treinador Pokémon igual o Rafão Compra aí O link na descrição Que já ajuda demais Beleza? Então, muito obrigado Pera aí Pera aí Vamos lá Muito obrigado Você que chegou até aqui Mano Comenta aí Qual dessas aqui Você achou mais legal Mano Olha aí Comenta aí Então Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E eu que, ó Vou fazer isso em todo o vídeo Tá, mano Então Agradece o Rafão Depois Eu vou deixar o códigozinho Pra vocês Então aqui, ó Codigozinho Dá print na tela E agradece o Rafão E conta o que você vai resgatar Mano Beleza? Esse aqui, ó Pra quem não sabe É pro Pokémon Live Resgate Suas recompensas Mano Você pode estar instalando aí E jogando Beleza? Essa aqui, então, ó Já foi resgatada Por vocês Todo vídeo Se tiver Mais de 100 likes Aí, mano Muita visualização Eu vou estar mostrando Todos os códigos pra vocês Então Deixa o like Se inscreve no canal Muito obrigado Mano Segue o Rafão no Instagram E comenta aí no vídeo Qual carta Você resgatou Que veio rara, né? Então deixa o like Valeu, falou e fui